E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer aqui um boneco de neve para enfeitar aí o seu Natal. Você pode usá-lo para fazer um enfeite para a sua árvore de Natal, um cartão de Natal ou simplesmente para desenhar nesse clima natalino que se aproxima. Então um círculo para a cabeça e um menor aqui para a cabeça e um maior aqui embaixo para o corpinho. Então são dois círculos de tamanhos diferentes. Vou fazer aqui uma espécie de cachecola no pescoço do boneco de neve, assim. E alguns risquinhos aqui dentro, agora desse jeitinho aqui. É um desenho bem fácil, bem simples e muito fofo de se fazer. Aqui embaixo faço essa parte do cachecol e outra menorzinha aqui para o lado, também com algumas linhas dentro. Assim. O bracinho, né? De graveto, ó. Puxo um para cá. E o outro saindo aqui do outro lado, desse jeitinho aqui. Uma curvinha aqui na ponta. Outra aqui nessa outra ponta. A mãozinha, como se fosse uma luvinha. E a outra mão também. Na parte da cabeça aqui agora, a gente vai fazer um chapéu, olha só. Com esse... A gente faz uma coisa bem oval, assim, aqui em cima. Uma linhazinha. E aqui em cima a gente puxa. Formando a parte de cima aqui do chapéu. Olha essa facinha de fazer. Se eu estiver indo muito rápido, é só pausar e ir fazendo, tá bom? O nariz de meio de cenoura, né? A gente vai fazer aqui no portudo. A boquinha aqui com um sorrisinho. E os olhos com dois círculos. Assim. E mais um círculo ali dentro. Representando a claridade. Aí, olha que legal que tá ficando. Aqui embaixo eu vou fazer uma sombra. Oval, assim, também meio redondinho. Então, depois de tudo desenhado, olha só. Ah, tem um detalhe aqui. Vamos acrescentar um detalhe aqui no chapéu. Umas folhas, umas coisas de Natal. Vai. Agora sim. Depois de tudo desenhado, nós podemos contornar. Já separei aqui minha caneta e vou começar a contornar. O vídeo é curtinho hoje. Então, antes que ele acabe, já clica aí no joinha. Já deixe seu gostei, que é muito importante pro canal. O YouTube agora mudou. Então, todo vídeo que você assiste, você precisa curtir. Pra quê? Pra assistir e pra chegar aí os próximos vídeos do canal que você gosta de assistir. Se você não curte mais, ele para de mandar as notificações, para de mandar os vídeos pra você. Tá? Tá meio diferente agora o YouTube. Ó, vou contornando aqui. É importante fazer com calma, devagarzinho, sem pressa. Porque se a gente errar, tem que começar tudo de novo. E é nessa hora também do contorno que a gente arruma ali uma imperfeição ou outra. Então, às vezes com meio tortinho uma coisa, é nessa hora que a gente vai arrumando. Até ficar tudo bonitinho. Contornando a última mãozinha aqui. Aí, agora sim. E pra finalizar, vamos contornar aqui a sombra. Olha que legal esse boneco de neve. Depois de tudo contornado, a gente apaga. A gente apaga pra tirar as marcas de lápis e pra poder colorir. O boneco de neve, ele já é claro, né? Então, é importante que a gente limpe bem pra poder colorir agora. Eu já separei aqui todas essas coisas de canetinho. Vou começar pelo cinza. O boneco de neve é branco, mas dá pra gente fazer alguns detalhes de cinza. representando ali a claridade. A claridade não, a sombra, né? É uma sombra errada, assim. Então, todo lugar que tiver uma sombrinha, a gente passa essa canetinha. Sempre, normalmente, fica nas partes de baixo, né? Aqui, ó. Na parte de baixo do corpinho dele. Na parte de baixo ali do cachecol. Das mãozinhas. E do chapéu. Fiz esse detalhe aqui de cinza. De amarelo ou de laranja, eu vou fazer o nariz, tá? Se for uma cenoura, pode ser laranja. Se for qualquer outra coisa, pode ser de amarelinho. Com esse tol de verde, eu vou fazer aqui o cachecol, os detalhes, olha só. Assim. E também o detalhe dessas plantinhas aqui no chapéu. De vermelho. Eu faço o resto do cachecol. Pra ficar bem natalino mesmo, o vermelho de verde. Agora sim. E também o detalhe aqui do chapéu de vermelho. E as louvas também. Vamos aproveitar e fazer também de vermelho. Verde também fica legal. De marrom. Vou fazer os tronquinhos, né? Que são os braços. E de preto, o chapéu. Vou deixar umas marquinhas brancas. Agora sim, representando a claridade. E aí, vamos pintar tudo. Aí, olha que legal que ficou. Essa sombra aqui embaixo também de preto. De laranja. A frutinha que tem ali no chapéu. E por último, de preto, os olhos. Então, muito obrigado. Valeu a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Feliz Natal. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí